Vovô, eu tenho que falar um negócio pro senhor, que não é de hoje, e eu tenho que te contar porque tá cada vez pior a coisa. O que? Eu... eu te amo demais. Hã? Eu te amo demais. Meu amor só aumenta. O que você tá falando? Eu não sei. Eu te amo demais. Fala mais baixo. Te amo demais. Te amo demais. O amor só aumenta por você. Entendeu? Te amo demais. O amor só aumenta por você. Tá bom, tá bom. Você não me deu um abraço. Tá bom. Eu queria saber... Hã? Eu quero saber se eu posso te dar um abraço. Você não vai ficar bravo comigo. Eu sinto falta do seu abraço. Nossa, que abração, hein? Porra. Eu sei que essas porcaria tudo na mão, hein? O que que eu vou fazer? Tá bom. Tá bom. Vem cá, então. Vem cá.